O seu nome Dark Forest Mais noite? É de noite A batalha de Dark Salote I,ºoººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººº' aquecimento que se ele volta aquecimento como se a gente viesse aquecendo e eu tenho uns besteira nossa costura saia levada de flash deixa eu me curar que eu me fudei mas daí tu me fudeu né nossa foi três eu derrubei o cavaleiro cavaleiro não sei lá que vanguarda acho que eu não nossa o cara aqui bonado três batendo nele não tem como aguentar não cara eles detonaram a barricada já sei lá na puta que pariu gente a gente não vai de novo velho a gente tem que levar esse bagulho ae 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 meu deus nossa tomando todos os lados gente ae detém o comboio agora a gente é nóis não entendi agora a gente tem que ter o decombo ae e agora a gente a gente tem que deter o comboio a gente bate no comboio que a gente tem que fazer ae 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 o nao ae ae e ae e o ae O arqueio diz que tá na direita agora, na esquerda. Por que eu tô morrendo? Ui! Fala pra o traseiro. Nossa, tomei! E a colar. Munição. Nossa, eu tenho que voltar tudo pra pegar a munição aqui. É, o foda é que é longe pra caralho. Ô caralho. Mano, nas costas, gente. Porra. Muita eles onde eles estão! Por a cruz! Eu tô bem. Isso não funcionará. Porra, eu não deveria ser o último. Nossa, matei dois ali. Tomei uma machadada nas costas que... Doeu até em mim, que nem tava aqui. Foi a machadada nas costas. Eu tô morrendo dos próprios... Caralho, olha o tamanho da espada desse maluco aqui. Ai, eu tava tentando botar aquela lança no chão, velho. Nossa, cortou meu braço. Combatente. Cavaleiro. Cavaleiro. Tá de cavaleiro, velho. Cavaleiro eu acho que é mais pesado, né? Que bala que eu tô enterrando, velho. Nossa. Pessoal. Pessoal! Acho que tem três minutos para poder ter o combo aí. O que é a cabeça do maluco? Caralho, eu tô sem vida, como é que eu curo minha vida agora? Pra cima, o meu é pra cima. Não, o meu eu não tô sem atadura, eu consigo pegar mais, será? A gente fica no chão. É, eu tô morto agora. Não tem nem como. Mais, eu tô sem amarela. A tela que não precisa mexer? Nossa. Tem que incomodar, a gente tá puxando lá o carro. Tem fome, tem fome. Ai peguei fome. Não está acontecendo. Não está acontecendo. Fique-me. Isso não é como isso acaba. Tô morto, tô morto. Nossa, tomei nas costas, uma fincada nas costas. Um minuto, um minuto. Tá bom, tá bom nessa defesa, a gente conseguiu segurar mais um minuto. Fique-me. Tá morto. Bate em mim, querido Tomei nas costas, tomei na frente Nossa, 30 segundos, gente Tem que segurar esses 30 segundos, hein Cadê nosso time, gente? 30 segundos só Foi só um corte O cara perdeu o braço Depois desse foi só um corte Depois eu vou te mandar um Eu morri com um cara sem os dois braços O cara tá com o escudo, defende todos os lados, gente Morra, palhaço Caralho, puta que parado O cara me bateu nas costas Tu sabe como é que bota aquele... a lança que ela defende? Lança? Coloca ela que os caras vão subir Não sei, na verdade Verde, 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 verde... É, não deu, né? Porra! Porra, tem um cara com um machado rápido ali pra outro. Atrás das costas de alguém aqui. Eu acho que tem um ótimo. Ah, deve ter. Uns caras que ficaram parados lá atrás. De todas as costas. Ah, ele estava no esquerdo. Olha o arqueiro. Olha o arqueiro fugindo. Nossa, matei um arqueiro, mas... Me... 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 Ah, cara... Não é espatado. O arqueiro lá em cima, velho. É, tem um aqui... Não é espatado. Ah... 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 Vou ficar mais atrás aí Vou ficar nessa pedra aqui A tenda ali é foda Vamos tocar um fogo em mim Nossa! Me tacaram fogo duas vezes Eles disseram para defender! Eles disseram para defender! Fala! Tem uma machadinha nessas caravanas aqui Consegue pegar ela Nossa! Sou muito ruim nesse negócio Ai! Não! Não, eu vou pegar aquele arqueiro agora Ele está foda Tem um na escada lá Não! Tem um na escada lá Alguém vai pegar aqui Caralho Mas eu massacrei ele, ele tá quase morto Mas ele fugiu pra tá pra trás e tá se curando Meu deus Mentira Aí é foda, o cara tá matando tudo O cara tá matando todo mundo Porra Nossa, veio a flechar Ahem 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 Tô chegando Nossa, o Mentir me solta mais longe Me solta lá do outro lado do mapa Caralho Me soltaram lá no final do mapa Caralho, me soltaram lá no final do mapa Caralho 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 Nossa senhora, tomei de tudo quanto é lado. Caralho, tomei de tudo quanto é lado. Nossa senhora, tomei um flechado na cara. Dois minutos pra gente segurar a gente consegue. Matar aquele maluco da... É, então... Matei o maluco aqui. Quem tá levando eu matei agora. Matei mais um. Nossa, tomei. Nossa, tomei duas flechadas nas costas. Sim. Tô ouvindo o cara, mas não consigo acertar ele. Acerti uma. Calma. 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 Escape de Falmaia! Escape de Falmaia! Eu vou ganhar uma banheira, porque eu não posso.